Oi pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é a Penha Dias e vim aqui agora dar uma dica pra vocês de como a gente fazer mudinhas de plantas que a gente gosta. Então tá aqui ó, o alecrim, a lavanda e a alfazema. Aí a gente vai fazer as mudinhas pra enraizar mais rápido, né? E não morrer na terra, né? Porque quando a gente vai plantar, muitas vezes a plantinha morre. E é muito difícil, principalmente a lavanda. Eu não consegui fazer muda tirando lá dos pezinhos que eu ganhei da caldenice e colocando já na terra. Nem as maiores e nem as menores. E assim eu tô conseguindo fazer mudinhas, né? Mudinhas pra minha sobrinha que queria muito a lavanda. E a gente tentou e aí a gente falou assim, vamos fazer na água. Então, eu espero que vocês gostem dessa dica, né? Que vocês possam, né? Às vezes, pegar um galinho de alecrim, né? Na feirinha lá e fazer um vasinho pra vocês colocarem aí na casa de vocês. Um tempero maravilhoso, né? Um chazinho maravilhoso aí pra depressão e é bom pro cabelo também. Fazer um chazinho e colocar no cabelo. Então, vamos lá? Uma garrafa, né? Uma garrafa pet, ó. Uma garrafa pet. Essas aqui já vai fazer mais de meses que tá aqui. Então, a água tá meia turva. Essa aqui agora eu pus aqui a aguinha. Tá aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas ó, já tem raiz. Algumas plantinhas minhas já tem raiz, olha lá. Dá pra ver, né? Então, ó. Pegou uma garrafa pet, faz uns furinhos aqui, ó, com um prego, né? Quem tiver alguma coisa aí que esquente, né? E faça os buraquinhos. Ó, eu fiz um buraquinho maior, outros menores. Eu podia ter feito mais buraquinhos aqui, ó. Sabe? Mas aí eu fiz mais longe um pouquinho. E aí a gente vai precisar, né? De um elástico ou um cordão, ó. Eu vou usar o cordão pra gente fazer as mudinhas. Né? Pra gente ter as mudinhas. Então, ó. Coloca a água até o nível que dá pra chegar um pouquinho, a pontinha, né? O pezinho do alecrim. Ele vai ficar assim mesmo, ó. Você vai colocando e eles vão querendo tombar. Né? Mas depois a gente vai pôr o elástico, né? Ou o cordão. Então, ó, eu tô fazendo o alecrim, a lavanda e a alfazema. Essas mudinhas aqui. Então, aí a gente pode colocar um ou duas mudinhas em cada buraquinho aqui, ó. A gente pode pôr duas, tá vendo? Pode colocar duas. E aí chega lá na água, ó. Tem que encontrar com a água. Depois a gente amarra igual eu amarrei aqui. E fica por 30 dias. 30 dias. Essas aqui já estão querendo até dar já florzinha, mas ainda não tem muita raiz ainda, ó. Poucas têm raiz. Essa é mais difícil sair do que o alecrim. O alecrim sai a raiz mais fácil. Aí, ó. Assim eu coloco, né? E aí, ó. Vai colocando aqui. E vai encaixando o cordão. Depois vai ter uma raiz bonita. Vou mostrar pra vocês aqui o alecrim, ó. Depois de 30 dias. Tem uma raiz bonita. Tem uma raiz bonita. E a gente tem que tirar com cuidado, é claro, né? Porque a raiz, ela é sensível, porque ela tá na água. Mas olha aqui, ó. Lecrim. Enraizou. Ficou muito bonitinha as raízes dele, ó. E aí, agora é só plantar. Pra na terra e plantar. E aí, depois, né? Enraizou assim. Coloca em garrafinho. Na engarrafinho. Um copinho. Esse aqui é litro descartável, né? Que a gente aproveita. O alecrim, ó. Ou nos vazinhos. E aí, a gente deixa meia sombra, né? Toma um pouquinho sol. Só o solzinho da manhã. Até ela acostumar com a terra agora, né? Até ela acostumar com a terra. Mas tá aqui uma dica pra vocês. Eu aprendi, porque, nossa, a minha mãe... Tudo que a minha mãe planta, vai. Mas a lavanda, ela também não conseguiu fazer a mudinha. Então, aí, a gente optou por fazer, né? Enraizar a água. E dá certo. Deu 45 dias, mais ou menos, pra tá desse jeito aqui a raiz, ó. Mas a gente fica feliz que deu certo. Então, uma dica pra vocês aí, né? Que moram em apartamento. Moram em casas, mas não tem, às vezes, um quintal, né? Então, planta e depois põe nos vasos maiores. A lavanda, ela tem um perfume maravilhoso. Um cheirinho maravilhoso. Também coloco no sabão. O alecrim. Então, tá aí. Espero que vocês gostem dessa dica. Ficou essa dica simples. E aí, a gente vai devagarzinho, né? A gente vai aprendendo o que a gente puder ensinar os outros, né? Passar para os outros é, eu acho, importante. Não deixar só pra nós. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pela sua amizade. Obrigado pelas orações. Obrigado pelo carinho. De todos vocês. Um abraço para a dona Judite, lá em Goiás. Fique firme, minha amiga. Deus é contigo. Deus abençoe cada um de vocês aí. Nosso Brasil. Valeu. Tchau, tchau. Um beijo a todos. Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.